Esse é um dinossauro. E esse também é um dinossauro, ou pelo menos pode ser considerado um. Mas você sabe por quê? Olá pessoal, eu sou William Menke, biólogo-ornitólogo, e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre aparece nos comentários. Por que as aves são dinossauros? Por que elas sobreviveram ao impacto do asteroide que dizimou a maioria dos outros dinossauros há 66 milhões de anos atrás? E eu vou tentar responder da maneira mais fácil possível. Mas já te adianto, essa história da galinha ser descendente de um tiranossauro rex é um erro. E nesse vídeo você vai descobrir porquê. Dinossauros foram animais incríveis que habitaram nosso planeta por milhões de anos. Existiram espécies imensas como o argentinossauro, com mais de 35 metros de comprimento. Também existiram dinossauros com chifres, dinossauros que pareciam tanques de guerras blindados, dinossauros com cristas e dinossauros com penas. Exatamente em um grupo de dinossauros emplumados, os Mani Raptora, que surgiram as primeiras espécies que se pareciam com aves. Isso no período jurássico, há cerca de 168 milhões de anos atrás. E esse é o caso do pequeno Skianciopteryx, um dinossauro minúsculo e todo emplumado que não voava, mas tinha hábito de escalar árvores e planar de uma árvore para outra. É nesse período também, por volta dos 165 milhões de anos atrás, que surgiram os primeiros representantes do grupo Aviali, as primeiras espécies de dinossauros que até poderíamos chamar de aves, ou quase isso. E uma dessas espécies era o Archaeopteryx, um pequeno dinossauro com claras evidências entre uma ave e um réptil. Ele tinha mais ou menos o tamanho de uma gralha, todo coberto de penas, com asas largas e cauda óssea comprida. Graças a registros fósseis bem preservados, sabemos que ele tinha penas assimétricas, ou seja, penas estreitas de um lado e arredondada do outro, que são penas adaptadas para o voo, igual às aves atuais. O Archaeopteryx é tão incrível, que se tivéssemos a oportunidade de ver um vivo, muito provavelmente iríamos pensar que era uma ave, um passarinho estranho por causa das garrinhas nas asas e dos dentes na boca, mas mesmo assim iria lembrar muito as aves que conhecemos. Então resumindo, as aves que conhecemos se originaram e fazem parte do Clado Aviale, que consequentemente faz parte do Clado Mani Raptora, um grande grupo que englobam elas e vários dinossauros emplumados, incluindo os famosos Velociraptors e Deinonigos. E é exatamente por isso que as aves são dinossauros, pois todas as espécies, incluindo todas que vivem até hoje, pertencem a um grande grupo dentro da linhagem dos dinossauros. As aves são dinossauros que vivem entre nós. E fica fácil de entender que aves são dinossauros quando olhamos para as características morfológicas. Aves possuem todas as características dos dinossauros emplumados, especialmente dos Mani Raptora. E essas características em comum vão desde os ossos pneumáticos, braços compridos com boa movimentação das mãos, até a mão com três dedos. E claro, a presença de penas. O pescoço em S e até a forma de caminhar, sem apoiar o corpo do pé no chão, é uma característica presente desde os dinossauros mais antigos até as aves atuais. Alguns fósseis também nos dão vislumbres do comportamento dos dinossauros, semelhante às aves, como o pequeno Meilong, encontrado em uma posição de dormir igual dos passarinhos de hoje. E como as aves são dinossauros, automaticamente elas também fazem parte do grupo dos répteis. As aves mais primitivas tinham dentes, cauda óssea, garras nas asas e outras características em comum com os dinossauros, características que foram perdidas mais adiante por algumas linhagens. Lá no período Cretáceo, por exemplo, um pouco antes da grande extinção, o grupo das aves já era bem diversificado, existiam muitas espécies sem dentes e que voavam tão bem quanto as aves de hoje. Interessante que as penas surgiram nos dinossauros não para o voo, mas sim para o isolamento térmico ou até como adorno para a atração de parceiros, igual as penas da cauda do pavão, que faz parte de um ritual para conquistar uma fêmea. Legal que alguns dinossauros, como o Cailong, que foi encontrado na China, a partir das estruturas fossilizadas das penas, sabemos que ele tinha penas iridescentes, penas brilhantes que mudam de cor conforme o ângulo da luz, igual as penas dos beija-flores. Mas beleza, aves são dinossauros, mas por que então que elas sobreviveram à grande extinção causada pelo asteroide, que dizimou os outros grupos de dinossauros há 66 milhões de anos atrás? Essa é uma excelente pergunta. Vale lembrar que no final do período Cretáceo, um pouco antes da queda do asteroide, já existiam muitas aves parecidas com as de hoje. Várias espécies semelhantes a patos, gansos, iambus. Também já existiam várias linhagens de pequenos mamíferos, insetos, aracnídeos, tubarões, crocodilos, além, claro, dos grandes dinossauros, como adrossauros, titanossauros, enfim, além dos répteis marinhos e dos répteis voadores, os pterossauros. Mas quando caiu o grande asteroide, com mais de 10 quilômetros, lá na região da Península de Yucatán, no México, causou um impacto devastador no planeta Terra, algo absurdo, sim, bem difícil de imaginar. O impacto gerou ondas gigantescas, terremotos que desencadearam erupções vulcânicas, incêndios generalizados que devastaram grandes florestas. Foi um momento apocalíptico. Uma das piores consequências foi a quantidade imensa de poeira e detritos que cobriu o planeta por vários meses ou anos. Não se sabe ao certo quanto tempo durou. O bloqueio de luz impediu a fotossíntese e matou grande parte da vegetação, que consequentemente extinguiu grandes herbívoros e os seus predadores. Estima-se que 75% ou até mais das espécies de animais desapareceram no planeta. Todos os animais com mais de 40 quilos foram extintos, com raríssimas exceções. E entre os dinossauros, praticamente todos os grupos foram rapidamente extintos, com a exceção de um, as aves. E o mais curioso é que as aves que sobreviveram à grande extinção eram espécies bem pequenas, associadas a um ambiente aquático ou que viviam em regiões próximas dos polos, o que dá a entender que esses ambientes foram os menos afetados pelo evento devastador da queda do asteroide. É por isso também que anfíbios, peixes, pequenos mamíferos, crocodilos e outros pequenos vertebrados sobreviveram, pois viviam nesses ambientes. Um outro fator importante foi o pequeno tamanho. Animais pequenos, eles precisam de pouca comida para sobreviver. Então eles conseguiram se virar nos tempos mais difíceis. Mas assim, os passarinhos florestais, os que viviam em áreas abertas que existiam nessa época, mesmo pequenos, eles foram para o Beleléu junto com os outros dinossauros. E essa extinção em massa está muito bem documentada nos registros fósseis. É que várias espécies simplesmente deixaram de existir de 66 milhões de anos para cá. Após o evento da grande extinção, as linhagens dos dinossauros sobreviventes, ou seja, das aves, se diversificaram e ocuparam todas as regiões do planeta, desde as partes mais desérticas até as regiões frias do Ártico e ilhas isoladas. Dos 66 milhões de anos até os tempos atuais, vários grupos incríveis de aves habitaram o nosso planeta. Para você ter uma ideia, até poucos milhões de anos atrás, existiam imensas aves terror vivendo aqui na América. Inclusive no Brasil, como é o caso do Parafisornis, uma ave carnívora que tinha até 2,40 metros de altura e peso de até 180 quilos. Essas aves, de fato, tocavam terror na bicharada da época. E hoje em dia é muito difícil você achar algum ambiente do planeta que não tenha aves. Até mesmo se você estiver bem distante dos continentes, em alto mar, ainda você pode topar com algumas espécies pelágicas, como albatroses e mandrinhões, que passam a maior parte da vida sobrevoando regiões de mar aberto em busca de alimento. Mesmo nas maiores cidades, você pode ver um dinossauro emplumado, espreitando uma presa do alto de um prédio ou ciscando no chão em meias pessoas. São quase 11 mil espécies de aves existentes atualmente, sendo que quase 2 mil podem ser encontradas no Brasil. E se você tem aquela curiosidade de saber como era o comportamento dos dinossauros extintos, basta olhar para as aves. Certamente muitos dinossauros eram ativos e curiosos como as aves atuais. Talvez se moviam de forma parecida com as emas, ceriemas e outras aves terrícolas. Certamente foram cuidadosos com os filhotes, como muitas aves é hoje em dia. E obviamente, muitos dinossauros terópodes, em especial os Mani Raptora, eram totalmente emplumados como as aves de hoje. Parece até que no próximo filme do Jurassic World, finalmente vão mostrar um pequeno terópode carnívoro de um jeito cientificamente mais correto. Com penas! Olha só uma observação, aquela história que as aves são descendentes dos dinossauros, geralmente colocando uma galinha como resultado da evolução do T-Rex, é algo totalmente errado, viu? Aves não são descendentes dos dinossauros, as aves são dinossauros. Uma linhagem de dinossauros que por sorte do destino, existe até hoje. Muitas dessas teorias sobre a evolução das aves, da queda do asteroide e tal, são fundamentadas em uma série de evidências dos registros fósseis, que não cabe explicar uma a uma aqui. Então vou deixar todas as referências que foram utilizadas aqui na descrição do vídeo. Olha, e se você gosta de dinossauros, eu recomendo conhecer o canal Zoomundo e o canal do Pirula, ambos colegas do YouTube que estão produzindo muito conteúdo legal sobre o tema. Agora, se você quer saber mais sobre os dinossauros atuais, ou seja, as aves, dá uma olhada nesses vídeos aqui. São mais de 100 vídeos aqui no canal para você assistir. Bom, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.